O que que é verdade? Os famosos que você já namorou? Não, o latino. Hoje em dia eu não me importo de falar, porque mesmo já todo mundo soube dessa história. Namorou o latino? Eu namorei realmente ele, namorei mesmo dele pedir pra minha família, minha mãe, minha mão pro meu pai namoro. Ele abre a porta, ele abre a porta, ele abre a porta. A porta do desesperado. A porta do desesperado. Ele abre a porta. É bem isso. Latino tá fudido, vou ligar pro latino mesmo. Eu vou ligar pro latino. Não, pelo amor de Deus. Não, só que assim, na época eu não queria, Serginho, falar bem a verdade. Eu me lembro, eu tava, eu me lembro da parada. Você lembra, você lembra. Você fugia da parada, e ele pá. Só que eu não queria atrelar a minha imagem na época, porque uma pessoa que tinha muitos problemas familiares, né, de pensão e tal, e eu não sentia também. Ele tem problema de pensão, eu não sabia, não tem nos franceses? Quem? Quem? O latino, você vê na mídia. O latino só tem 11 filhos, tem problema de pensão? Não, você vê se ele é uma pessoa muito maravilhosa. Ele é maior, eu adoro ele, o latino é irmão, pô. Só que não era uma pessoa que eu via um futuro. Assim, como que eu vou pensar em casar e ter meus filhos com uma pessoa que às vezes, né, tem probleminhas de pensão, essas coisas. Já tem um time de futebol. Já tem um time que tá montado já. Tudo bem que eu também quero ter uns, sei lá, 3, 4, 5 filhos. Então já ia pra 15. Você quer ter filhos? Já ia pra 15. Dois times. Um contra-herde, eu fazia dois times. É muita coisa, muita coisa. Não dá. Então pra mim, não tava bacana, ele já queria ter uma relação mais... O que você conheceu o latino? Conheceu no business? No UFC, eu tava lá no dia. É algum show, alguma coisa? Nossa senhora, eu conheci ele na festa de aniversário dele. Porque eu fui de bicão. Sério? Mas aí a gente ficou só amigos, amigos, vários meses mesmo. Realmente, só amigos. Todo mundo achando que ele tava me pegando. Ele queria mesmo. Mas eu não queria. Tipo, eu dava só bota e não... Era só amiga dele. E o que ele fez pra te pegar? Ele cantou uma música. Umas duas garrafas de vinho. Tô falando. Na verdade, assim... Beba... Como é que é o que você falou? Beba até me querer. Beba até me querer. Tem uma camiseta assim. Mas fala, desculpa. A gente ficou amigos mesmo. E naquela amizade, sem querer, pintou um clime de tanto ele também... Insistir. Né? Investiu, investiu. Aí eu, tipo, falei, quer saber? Eu vou também... Ele é insistente. Ele é insistente. Dá uma chance pra ver o que vai rolar. Mas pra mim... Mas foi na época da Fazenda que você... Foi na época... Ele que te botou na Fazenda? Como é que é? Porque tem a mania de falar aí. Tem a mania de dizer que, pô, a minha mulher... Eu sempre perco pra Red Show. Ele tá sempre lá. Não, muito pelo contrário. Ele nunca... Nunca... Nunca me fez nada pela minha carreira. Nunca. A gente... Nossa relação nunca teve, tipo... Nada, assim. Era mais... Quando você era meio de gata... Foi na época que você ficou com latino, né? Quando você era meio de gata. Já tinha. Minha carreira super em ascensão. Meu quadro era um dos picos de audiência do programa. Tava super bem profissionalmente. E aí... A gente se encontrou nesse momento. Ficamos um tempo juntos. Mas quando eu vi que não ia pra frente, eu preferi terminar.